Pessoas! Não sei, o que é que é para dizer mais? Temos de dar o aniversário... Aposei! Tens de dar-lhes parabéns a uma pessoa muito importante na nossa vida! JUNGKOOK! Não... JUNGKOOK! JUNGKOOK! I'm in JUNGKOOK! International... KOOKYUBANA! Agora não vou passar daqui, né? Quer dizer, não tens ideia com essas coisas! Escolha essa! Ele fez 19, não foi! Eita porra! Estás tão quechida, olha lá! Mas faz o que os tuos JUNGS mandam? Sempre! Olha o NamJUN! Vale! Faz o que o JUNGMEE manda! Portanto, agora já é o JUNGMEE, já não é o JUNG, nem o NamJUN, mas o JUNGMEE Ai JUNG, estás um homem... Mas, parabéns JUNGKOOK! Parabéns JUNGKOOK! Não fales com os tranches! Só pacotes! Porta-te bem! Arrange uma namorada, diverte, vá revoar com um broquete! Mas a gente tem que aprovar a tua namorada, portanto apresenta-nos por isso! Sim, tu tens que apresentar! Mas pronto, eu vou, porta-te bem, nós estamos mentindo, já sabes! Ah pois é! Então vai! Tá bom, beijinhos! Tchau, tchau! Beijinhos, não falem com os tranches! Só pacotes! Tchau, tchau! 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 E aí